Fala galera, eu aqui novamente, Daniel Martins, e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma aula pra você que está aprendendo o cacá cavaque banjo do zero. Hoje eu vou falar de um assunto chamado voicens. Você sabe o que é voicens no cavaquinho? Não sabe? Então fica ligado comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar detalhadamente pra você o que são voicens. Mas antes, se inscreve nesse canal, ative as notificações, porque aqui é o lugar certo pra quem está iniciando o aprendizado no cavaque banjo. E ao final dessa aula, deixe seu comentário pra me saber o que você achou. O que são voicens? Voicens é a ordem que a gente vai organizar as notas que compõem o acorde. Todo acorde é composto de notas. Um acorde natural, por exemplo, ele é composto pela primeira, pela terça e pela quinta, as chamadas triades. Os voicens é a maneira que a gente vai organizar essas notas pra montar o shape do acorde no instrumento. E qual é o objetivo dos voicens? É você buscar uma sonoridade de acorde ideal pra sua criação harmônica. Os voicens também abrem um leque de possibilidades pra shapes de acorde. Agora que você entendeu na teoria o que são voicens, eu vou te mostrar na prática no instrumento. Vamos lá! Vamos pegar como exemplo o acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior é formado pela tríade. Dó, Mi e Sol. A primeira ideia de um voicens é justamente você seguir essa sequência. A primeira, que é a tônica, a terça e a quinta justa. É seguir essa ordem e montar o acorde. Como nesse acorde de Dó maior. Nesse acorde natural de Dó maior, você está montando a primeira, que é o Dó. A terça, que é o Mi. E a quinta justa, que é o Sol. Até aqui eu creio que você entendeu, né? Mas olha agora essa explicação que eu vou te dar. Que eu tenho certeza que vai descortinar tudo na sua mente. Olha só! Preste atenção que no voice desse acorde, nós repetimos duas vezes o Mi. Correto? O Mi nós sabemos que é a terça. Então o voice te permite você repetir qualquer outra nota que compõe esse acorde. Então no voice eu posso repetir a terça, como eu estou repetindo aqui, que é o Mi. Eu posso repetir também a quinta justa, que é o Sol. Ou eu posso repetir a primeira tônica, que é o Dó. Então nesse voice, eu estou repetindo a terça, que é o Mi. Veja agora um voice que repete a quinta justa. Aqui, ó. Esse shape de acorde de Dó maior com uma pestana na quinta casa. Nós estamos repetindo aqui, ó. O Sol. Ré, Ré, Senido, Mi, Fá, Fá, Senido, Sol. Sol e Sol, ó. Então aqui é um voice de Dó maior duplicando a quinta justa, que é o Sol. Aqui nós estamos repetindo a terça, que é o Mi. Nesse voice, nós estamos repetindo a quinta justa, que é o Sol. Deu para entender? Vamos agora fazer um voice de acorde repetindo a tônica, que é o Dó? Vamos para o instrumento. Olha aqui, ó. Aqui é um voice de Dó maior repetindo a primeira tônica. Observe. Nós temos um Dó aqui e um Dó aqui, ó. Veja. Ré, Ré, Senido, Mi, Fá, Fá, Senido, Sol, Sol, Senido, Lá, Senido, Si, Dó. Nós temos aqui um voice do acorde de Dó repetindo a tônica, que é a primeira. Primeiro grau, que é o Dó. Então nós localizamos três voices que nós podemos utilizar no acorde de Dó maior. O legal dos voices é que você pode explorar os timbres dos acordes para cada situação harmônica que você estiver tocando. Para cada música, você pode usar um tipo de voice para ficar mais bonito para aquela harmonia. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que nós fôssemos tocar uma música de dois acordes. E esses dois acordes seriam um acorde de Dó e um acorde de Fá. Eu vou tocar aqui essa harmonia tabelando no Dó e o Fá, nos três voices de Dó, que eu mostrei para vocês. E também vou acrescentar aqui três voices de Fá maior. Veja só. A primeira ideia de voice, o Dó natural e o Fá natural. Veja só. Fica mais grave, né? Uma ideia mais grave. Vamos agora para um Dó aqui e um voice de Fá aqui. Que fica uma ideia de um acorde mais médio, né? Agora vamos para a ideia do voice de Dó aqui na frente mais agudo. Aí eu vou usar um Fá que tem aqui, ó. Veja, ó. Viu como que é bacana trabalhar com os voices? Com os voices nós também podemos trabalhar o conceito de notas dispensáveis e notas indispensáveis. E também nós podemos fazer voices de acordes dissonantes. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Comente aí se você gostou dessa aula e se você quer a continuidade dela. Gostou dessa aula? Então não esquece de deixar o seu joinha, se inscreve no canal e deixe o seu comentário. Ah, e se você quer aprender a tocar Cavac Banjo comigo, através do meu método, acesse o QR Code que está aparecendo na tua tela, que vai te direcionar para o meu WhatsApp. Eu vou te passar todas as informações do meu curso. Tá bom? Um grande abraço e fique com Deus! Um grande abraço e fique com Deus!